Olá meus amigos, minhas amigas, mostrando mais uma vez, hoje dia 22 de setembro de 2024, mostrando aqui para vocês essa imagem maravilhosa do assunto de Jerusalém, porque são de Piranhas, realmente é um local bastante privilegiado geograficamente, como dizem alguns amigos que são daqui de Carazeiras e da região, que já tiveram a oportunidade de visitar esse local, como eu já falei, é um local de acessibilidade bastante difícil, mas quando você chega aqui, você vê essa imagem maravilhosa aqui, vale muito a pena, realmente é um local maravilhoso, você contemple e é muito ventilado, é um vento muito forte, esse daqui é o assunto de Piranhas, vou mostrar aqui para vocês um pouco, a gente pode já ter vídeos no canal, mas a gente tem vídeo e mostra para vocês um pouco. Essa daqui é a parede do monancial, pegou fogo recentemente, e está aqui para vocês, aqui de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e tem também a imagem bonita, o crucifixo aqui de Jesus Cristo que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui. E aqui pessoal, é a visão que você tem, essa visão do Distrito de Giroavítos, Buqueirão Piranhas, aqui que vocês possam ver, esse daí é o Distrito, esse daqui é o Rio Piranhas, tem as comportas, como vocês podem ver, tem a parede, tem o vertedouro, tem uma comporta com água, tem o Rio Piranhas que desce, passa ao lado, as margens do Distrito e sai fazendo esse percurso aí que vocês estão vendo na imagem. Onde tiver verde aí é o Rio Piranhas e vai até o Distrito de Gravatar, o Distrito de Gravatar passa também pelo Distrito de Gravatar e segue. Aqui vocês tem daqui de cima, dá para ver um pouco da cidade de Calhazeiras, ao longe, né, essa parte branca aí, dá para ver alguns prédios. Dá para ver também a construção da pavimentação asfáltica, uma empresa trabalhando ali próximo ao Distrito, e é o que a gente tem. Vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar aqui para vocês, essa imagem que a gente tem também. E aí E aí Você consegue ver que está aguentando muito, vai ter um pouquinho para o vento, mas a secadeira dá para você ver, ó. A secadeira não foi tirada 100%. E tem um pessoal fazendo um teste ali nas comportas, na torre, né. Fazendo um teste não, eles estão consertando alguma coisa ali. Deixa eu ampliar aqui para que vocês possam ver a secadeira. Pronto, essa secadeira aí, pessoal, era que isolava a área de... É... Estava isolando a área de... Reforma nas comportas. Era justamente essa daí que... A repercussão toda durante o inverno, mês de abril. E essa serra recentemente queimou tudo aí, ó. Lamentar, realmente, prejuízo aí para a fauna e a flora. Um incêndio gigante aqui. Acabou com tudo. Nenhuma autoridade. Nada. Deve ter uma área de preservação ambiental, né. Imagina se não fosse uma área aí de... É... Ambiental. E aí pegou fuga aí na serra, tá. Quantos animais aí morreram aí. Fauna e a flora foram altamente prejudicados. Aqui, segundo as informações, vão fazer tipo um hotel. A informação tipo um hotel para hospedar as pessoas, turistas, visitantes. A informação que eu tenho. Essa área aqui, ó. Deixa eu ver se vai ser... Então é isso, pessoal. Quero agradecer a todos os amigos e amigas do canal. Inscritos. Que dão seu like. Muito obrigado. E Deus abençoe a todos.